Solucionar um dos problemas crônicos da morosidade no andamento de processos não é uma questão do dia para a noite. O Ministério Público apresentou o COMPOR, o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica, como ferramenta para destravar as rodas do Judiciário. A gente falou isso aqui ontem no Balanço Geral. A Alessandra Garcia entrevistou o Procurador-Geral do Estado, Jarba Soares Júnior. Agora a reportagem completa. A apresentação reuniu autoridades no auditório da Prefeitura. O COMPOR, Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do Ministério Público Estadual, busca formas de resolver impasses com base no diálogo, sem a necessidade de ingressar com ações judiciais. O Procurador-Geral de Justiça, Jarba Soares, explicou que a alternativa é eficaz e dá mais agilidade aos processos, ainda mais quando há milhões de ações em tramitação que às vezes demoram até décadas para serem solucionadas. O que o COMPOR vem consolidar essa política e mostrando que o caminho moderno, inteligente e que essa experiência toda demonstrou de mais de 30 anos da Constituição é o caminho do diálogo, a solução que vem a trazer a pacificação em que todos os ganham. Quem fez cometer o errado tem a oportunidade de solucionar o problema que gerou e nós darmos a resposta mais rápida para a população, porque o processo judicial normalmente demora anos e anos e anos, todos sabemos disso, e talvez não seja o melhor caminho. O COMPOR atua apenas em grandes questões que envolvem a coletividade, como por exemplo, algum impasse sobre o meio ambiente, volta às aulas, abertura de alguma unidade hospitalar, entre inúmeros outros. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, o tempo médio gasto para essa resolução por meio do COMPOR é de 72 dias, enquanto em algum processo na Justiça demoraria anos. Jarbas disse que a proposta é descentralizar o COMPOR para outras regiões do Estado. Nós estamos agora completando em setembro os dois anos do COMPOR, que é uma iniciativa de muito sucesso, grandes questões do Estado, até nacionais, têm sido solucionadas na mesa de diálogos do Ministério Público, mas nós precisamos dar esse passo aos poucos. Então, a tendência é que as cidades polos recebam o COMPOR regional. O promotor de Justiça de Governador Valadares, Randal Bianchini, afirmou que, assim como em Governador Valadares, a demanda de ações é grande em várias outras cidades da região. Em todas as regiões do Estado há essa demanda. Em Valadares, a ideia é apresentar hoje a população, as autoridades que estão aqui presentes, e nós buscarmos esse acesso à Justiça por meio da autocomposição, que é muito mais simples e célebre à resolução do conflito. Para a OAB, o principal beneficiado com a iniciativa é a população. A iniciativa do Ministério Público vem de encontro com o que o Judiciário tem buscado, a solução do conflito, através de mediação e conciliação. Nós entendemos que essa é uma grande saída para todo o Judiciário, aonde as partes podem solucionar os conflitos de maneira mais rápida, ágil e trazer a verdadeira solução de uma Justiça rápida. Muito legal esse projeto, essa ferramenta do COMPOR, que pertence ao Ministério Público Estadual.